Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou estar com mais um vídeo Hoje eu vou mostrar aqui como crassar qualquer Minecraft não qualquer Minecraft ou qualquer Minecraft que tem um Minecraft não sei qualquer Minecraft que você tem um Minecraft que você tem um Minecraft que você tem um Minecraft que você tem qualquer um de bloco nessa coisa aí né então vamos vamos aprender a como crassar no nosso Minecraft seu computador pode até ser tão poderoso que ele vai até crassar bom o comando vai assim vai crescendo então fica maior ainda o negócio fica bem maior o negócio fica bem maior o negócio fica bem maior nunca então o que você vai precisar é o que você vai precisar é o que você faz bom o que você faz bom desbloque de noção da barra execute vou colocar vou colocar o comando aí na descrição ó e ctrl V e senão pode iniciar impulso em impulso em impulso em redstone ó você vai precisar aqui quando ele tá na cadeia fica aqui repetição e pronto aconteceu isso bom e agora o que você faz pega uma bola de neve e taca então pessoal então pessoal então pessoal para fazer só apesar de comando e também só tacar a bolinha de neve que daí já vai acontecer demais até cacete então é então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado deixam lá porque não custa nada custa aí eu pensei que ele vai explodir não tem como sair daqui e isso aí só e 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